Olá pessoal, tudo jóia? Já tinha uns dias que eu não aparecia por aqui no canal, dando uma palavrinha com vocês e já estava ficando com saudades, né? E pra você que é novo por aqui, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho aí pra receber as notificações, beleza? Então a dica de hoje é para os vocalistas. O vocalista da banda é a figura principal do grupo, ele é que é o responsável por passar a mensagem poética ou lírica que a banda tem a dizer e suas funções vão muito além disso, ficando muitas vezes a cargo dos vocalistas liderarem suas bandas e serem os representantes oficiais de todo o grupo, como por exemplo pra dar entrevistas, aparições em mídias e na publicidade, muitas vezes, só o vocalista representa a banda. Mas pra isso, pra chegar a esse nível, é preciso um longo caminho. E uma das coisas mais importantes que um vocalista deve ter é postura, atitude e performance no palco e ser um profissional também fora dos palcos. E a primeira dica que eu dou, decore as letras. Um vocalista que já sabe o que vai cantar, tem toda a liberdade em cima do palco, fica livre pra se movimentar e focar na performance de expressão que tem de ter. O vocalista precisa se expressar de acordo com a música que está cantando. E pra passar o sentimento da música pro público, né? Então, se o vocal da sua banda ainda canta com aquelas pastas ou a cola da letra no chão, significa que o seu show ainda não está pronto 100%. Apesar de ser comum bandas se representarem assim, mas não é o correto, beleza? Atenção vocalista, seja um maestro! O bom vocalista, ele sai guiando o show do começo ao fim. Ele ensaiou o show, ele deve saber o repertório decorado também. Ele dá o ritmo ao show, não deve deixar buracos, por exemplo, quando acontece algum problema nos instrumentos. Ele deve saber conversar com o público, interagir, apresentar a banda ou informar o nome das músicas, se assim for ensaiado. Ou seja, deve seguir o escrito do show conforme ensaiado direitinho com maestria. E, por favor, cantem afinados. Se sua banda faz um som que trabalha a melodia vocal, é muito importante cantar afinado. Do contrário, sua banda sempre ficará com aspecto de banda ruim, mesmo que a instrumental for boa. Claro, existem bandas que não têm a intenção de estar cantando afinado, pois o próprio som já expressa isso. Nesses casos, os vocalistas devem expressar a sua música através do seu corpo e atitude, usando a voz assim como foco da expressão e não na afinação. A gente vê muito isso aí no hardcore, do punk, no greencore e por aí vai. Então, por hoje é só, amiguinhos. Quem gostou do vídeo, deixa aí o seu like, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso aí, abração pra todos. Até a próxima Academia de Bandas. Uhul! 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 Uhul!